Foram com exposições de trabalhos artesanais, comidas típicas, diversas atrações e muita diversão que aconteceu a terceira edição da Feira de Economia Solidária em Confresa, neste último sábado, dia 15 de agosto. O evento teve por objetivo principal valorizar os trabalhos de artesãos e fortalecer o artesanato de Confresa e região e conta com diversos parceiros. Os parceiros é a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Planejamento, o Crais e Agricultura. A Secretaria de Agricultura, sempre eles estiveram com a gente. Essa é a terceira feira e o objetivo nosso é fortalecer o artesanato aqui de Confresa e regional. Foram diversas atrações durante a feira, como a dança zumba, trabalhos confeccionados por alunos, como poesias, feira gastronômica, entre outros. Além dos trabalhos do artesanato dos nossos alunos do SEJA, que é o que a gente quer frisar mais, porque os que não são alunos do SEJA já foram alunos do SEJA, né? E outros que a gente está convidando também para que, igual eu te falei antes, a intenção é fortalecer mesmo o artesanato, né? A principal, as principais atrações são as exposições e a comunicação do artesanato, né? Mas aí também a gente está na programação, a zumba também, que são com os nossos alunos do SEJA, né? Os trabalhos dos nossos alunos, paródias, né? Poesias, voltado, esse é voltado para o trabalho escravo, né? Que também é um projeto nosso, junto com a economia solidária, que a gente desenvolve no SEJA desde 2010. E tudo que os outros disseram, né? Que foi a questão da gastronomia, que a gente também tenta fortalecer lá no SEJA e nas feiras, também pensando na agricultura familiar também, que é o foco da economia solidária. Maria José, uma das organizadoras, avaliou a feira de forma positiva e agradeceu a todos que colaboraram. Segundo ela, a feira proporciona uma melhor qualidade de vida às pessoas. Uma renda a mais, essa é a intenção, né? Porque a gente preocupa muito, a economia solidária, ela vem preocupando com o bem-estar da pessoa, com a qualidade de vida do sujeito, né? Então, o foco da economia solidária é esse, fortalecer a agricultura familiar local, né? E que a pessoa, igual você disse, que tenha uma renda a mais, né? Para livrar do trabalho escravo, para livrar, para estar incluído na sociedade. Cada feira, ela vem avançando cada vez mais, né? Eu achei que ela foi positiva, né? Agradecer a todos pelo trabalho que eles tiveram, né? Os alunos que empenharam, a comunidade em geral que empenhou para que essa feira acontecesse. Aos professores do SEJA, todos os profissionais do SEJA, as alunas do PIBID, né? Que também contribuiu muito com a gente. Os alunos da Unemate também, que estão fazendo a segunda graduação deles, que alguns também são professores lá do SEJA. A gente tem muito a agradecer, porque eles contribuem muito com a gente. Todas as sextas-feiras é realizada uma oficina no Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA, onde é confeccionado diversos trabalhos voltados à economia solidária, para depois serem expostos na feira. A organização acontece da seguinte maneira. Os alunos, né? Como eu trabalho as oficinas, né? Toda sexta-feira a gente faz esse trabalho. Aí os alunos pegam e confeccionam o material, né? Uma semana é bordado, tapete barbante, depende. A gente marca, né? Qual a oficina que a gente vai trabalhar com eles, voltado para a economia solidária e desenvolve o trabalho. A gente organiza dessa forma e convida, faz o convite aos alunos para que eles venham expor, né? Para ter uma renda até maior, porque muitas delas já confeccionam para vender mesmo. Já tem cliente, faz pronta entrega e elas fazem um trabalho já maravilhoso. Cada dia mais caprichoso. Eu estou admirando o trabalho das minhas alunas. Dona Lindalva Vieira participa do evento pela segunda vez e, segundo ela, é muito importante, pois é uma forma de mostrar o seu trabalho à sociedade e ter uma renda extra. Eu acho muito importante, estou achando bom, porque a gente mostra o trabalho da gente, né? E aí é uma renda para a gente em casa, né? Porque tem muitas coisas que nas lojas não tem, né? Que a gente faz, né? Então a gente tem que vir para mandar um dinheirinho para vocês verem o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, né? É muito bom. E o que a senhora faz aqui para vender? É, tem chinelo, tem arranjo, é xuxa, pano de prato, boneca de pano, faço várias coisas. Tapete, tecido, né? Muitas coisas que eu faço. Tem mais coisas, só porque eu vendi e aí não deu de eu trazer, porque eu estava viajando, né? Aí eu vendi.